Iniciou na manhã desta terça-feira, dia 29, a primeira semana de capacitação do servidor público municipal na Câmara Municipal de Vereadores de Itapecuru Mirim e irá até o dia 31 de outubro. Primeiramente eu queria cumprimentar a TV Difusora de Itapecuru em nome de todo o equipe da STV, do nosso amigo Tiago Negreiros, queria cumprimentar a sociedade itapecuruense, todos os nossos servidores públicos e dizer da nossa satisfação, enquanto gestor público, de instituir a primeira semana de capacitação do servidor público da Câmara Municipal e também oferecemos e abrimos para a sociedade, para servidores públicos da sociedade e do poder público municipal. É importante porque o servidor público tem que ser capacitado, porque o servidor público já diz o nome, ele serve ao público e para servir ao público ele tem que estar capacitado para prestar um bom serviço ao público. Então na nossa gestão sempre tivemos essa meta, infelizmente não foi possível nos dois primeiros anos devido às nossas dificuldades financeiras, mas iniciando com a disponibilidade financeira, a gente, a primeira coisa que tentamos fomentar e organizar foi essa primeira semana de capacitação público na qual a gente convida toda a sociedade para ver aqui, ainda temos hoje à tarde mais dois dias de capacitação. Se não tiver vaga no plenário, mas está sendo retransmitido nas galerias, que possa acompanhar este tão sonhado serviço que estamos oferecendo para a sociedade.